Com vários teasers do próximo killer saindo quase todo dia, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Independente de quão difícil seria, dentre todos os personagens de terror, quais deveriam vir pro DBD, segundo o script que eu mesmo fiz. Eu vou deixar os menos prováveis lá pro final. Como primeira opção, eu tenho que colocar o Frankenstein, figura de terror clássica que cairia como uma luva no game. Além dele ser relativamente fácil de obter, em teoria. Além desse esquisitão, ela vem de um livro de Mary Shelley, que publicou a sua obra anonimamente, com medo de não ser levada a sério, já que se tratava do século XIX, 1816 pra ser exato. A história de Frankenstein estava muito à frente do seu tempo, questionando os avanços tecnológicos e científicos de forma parecida ao que Black Mirror faz hoje em dia. O nome do livro vem do cientista chamado Victor Frankenstein, que estudou e abandonou a alquimia para se focar em ciências naturais, em busca de achar o segredo pra criação da vida. Mas a surpresa é que ele realmente consegue encontrar, e o fruto do seu experimento, ele é um monstro que foi renegado pela humanidade. Pois é, esse monstro é tratado por aí como se ele fosse o Shrek, uma aberração, uma abominação, e até o próprio monstro recente o seu criador por existir. E pra fechar o ciclo caótico, o criador também se arrependeu de fazer um monstro. No final, esse experimento só trouxe muita morte, desgraça e o conhecimento de que certas coisas devem permanecer um mistério. Nem todo avanço tecnológico vale a pena. Pois é, essa é mais ou menos a história do Frankenstein, mas como é que ele se encaixaria no DBD exatamente? É simples, dentro do jogo nós já temos dois cientistas malucos, que são o Vigo e o Blight, que fizeram testes científicos já dentro do reino, e no caso do Blight a maior parte deles foi fora do reino, mas você entendeu. E caso a Behavior não queira trazer o próprio Victor Frankenstein pro jogo, eles podem utilizar o Vigo, que tem tanto mistério ao seu redor, que um retconzinho não mudaria quase nada. E olha que eu odeio o retcon. Agora, sobre os direitos autorais, eu tenho ótimas notícias. A obra original do Monstrengo está em domínio público nesse exato momento, o que significa que ela pode ser adaptada livremente. O único problema mesmo seria a aparência do bicho. A Universal, tô falando do estúdio, não da igreja, eles têm direito sobre a aparência do monstro de Frankenstein. Aliás, a aparência é específica que eles fizeram no filme deles, o que significa que a Behavior só precisaria fazer a sua própria versão do boneco, o que é exatamente como eles preferem fazer, já que essa foi a explicação da Draga ser diferente do bicho papão, pois ela é uma releitura da Behavior dessa lenda urbana. Talvez a versão do DBD do monstro pudesse usar uma parte da ideia do que seria o Smasher pra ele, e o seu poder talvez teria algo a ver com ele quebrar e atravessar paredes, como o Coisa do Quarteto Fantástico. E como a Behavior está numa pira de killers de ficção científica, essa DLC combinaria perfeitamente. Pois é, é difícil achar algum killer que combine mais ainda do que o Frankenstein no DBD, mas dentro da lore do jogo, nós temos uma pista, o Drácula. Eu sei, eu sei, parece que essa lista aqui tá em ordem cronológica com esses assassinos da época do meu avô, mas pensa comigo. Não é tão esquisito assim, se você pensar que a Behavior quer que o DBD seja uma espécie de hall da fama, um museu do terror. Então, pensando por esse lado, uma das figuras mais icônicas do terror merece o seu lugar dentro dele. E é claro, eu não vou negar, eu adoro o Drácula, foi um dos primeiros monstrengozinhos que eu vi quando era moleque. A história original, ela é de um escritor chamado Bram Stoker, que publicou o Drácula em 1897, onde o seu personagem principal era altamente inspirado em Vlad o Empalador. Adivinha qual era a coisa favorita dele? Dica, não era chupar sangue. E dentro da lore do DBD, nós temos vários vampiros que aparecem e desaparecem através de uma fumaça misteriosa, como se fosse um Mr. M. E em uma das cinemáticas, nós temos um vampirinho igualzinho ao Vlad terceiro, que é o Vlad Empalador. Então, nem precisa inventar muita história pra ele vir pro game, ele já seria bem fácil de se implementar dentro da lore da Rádio Caúr. Se eu não me engano, ele tá inserido lá. Agora, no quesito direitos autorais, ele tá no mesmo barco que o Franky. Ele também está no domínio público, mas, novamente, a Universal, ela tem direitos sobre a sua aparência e, aparentemente, ela também tem direitos do Drácula no cinema. Mas, como o objetivo seria fazer uma versão original dele, eu não acho que a gente teria muito problema. O Machiocote só precisaria achar uma forma de deixar ele diferente e original o suficiente. E, no quesito gameplay, eu tenho duas ideias. Numa delas, ele poderia virar um morcego ou até um dos corvos que nós temos dentro do jogo para ele se movimentar pelo mapa. O que, pra mim, soa bem divertido. E a outra ideia seria ele dar teleporte que nem é citado na sua lore, aparecendo com a cortina de fumaça e desaparecendo com a cortina de fumaça. E, talvez, ele poderia infectar os sobreviventes também com uma cheiradinha no cangote e isso seria bom para ele ter alguma espécie de pressão passiva. Eu amo a ideia do Drácula no DVD, já que tem uma semente que foi plantada já dentro da sua lore, o que é exatamente o mesmo caso da Aranha Gigante e do The Horror também. Há um tempo atrás, a comunidade estava doidinha teorizando a vinda de uma aranha gigante como o Killer, pois a Behavior meio que liberou uma cinemática onde ela aparecia. Porém, se tratava apenas de uma passagem da lore onde nós conhecemos a Terra Arachna, um mundo dominado por Hellback Spiders, literalmente aranhas do inferno. E como aranhas são medo universal, parecido com palhaços e tubarões, eu acho que seria interessante fugir de um aracnídeo gigante que te colocaria num casulo ao invés de num gancho. E melhor ainda do que os outros dois, pois ele não precisaria lidar com os direitos autorais, já que o Killer seria original. Agora, similar à Aranha, é a situação do The Horror. Ele é um assassino obscuro da lore do DVD, criado com a junção de tanques, jatos e maquinaria de guerra. Eu acho ele da hora, bicho. Ele solta fogo através de um lança-chamas e dá para ser bem criativo com ele, com metralhadoras, lança-mísseis e qualquer arma de guerra que você possa imaginar. Basicamente, ele é um monstro que simboliza a guerra. Pouco se sabe sobre o seu passado e eu estou altamente curioso para saber mais sobre ele. A Aranha e o The Horror são duas opções que eu gostaria muito de ver como capítulos originais também. Aproveitem a lore do DVD, Machiocote. Até que rimou, mas foi sem querer. E falando em capítulos originais, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos no meio de uma série de teasers. E eles são bem interessantes, bicho. Eles estão mostrando vários relatos de uma criatura sinistra que foi avistada na floresta de Greenville, na Carolina do Sul. Tudo indica que nós teremos um assassino inspirado no folclore dessa região, talvez um ændigo. Ou talvez uma criatura inspirada num ændigo. Ainda não sabemos. Dito isso, eu aprecio pra caramba o fato da Behavior estar fazendo esses teasers aí pra galera teorizar. E como um dos assassinos que eu queria que viesse pro jogo é o The Crawler, que a gente teorizou há muito tempo atrás. Nesse vídeo aqui, talvez o próximo killer já vai saciar um pouquinho essa minha vontade. As opções anteriores, todas são bem viáveis e mais simples de serem adquiridas pelo Dead by Daylight. Mas agora eu quero entrar num território menos amigável com outras DLCs que seriam um pouquinho mais complicadas e ainda mais interessantes que as anteriores. Como por exemplo, o Pennywise do Stephen King. Mesmo a gente já tendo um palhaço dentro do jogo, não esse, esse. Nada impede da Behavior adicionar outro. Quer dizer, tem algumas coisas que impedem sim. O Matthew Coté e o Dave Richard, que são devs do jogo, eles já verbalizaram seu desejo quase carnal de ter o Pennywise dentro do DBD há tempos. Porém, nós temos dois grandes empecilhos. Primeiro, é o fato de que simplesmente o Stephen King não gosta de videogames. Não por ele ser um velho amargurado. Ele só teve algumas experiências traumáticas de fazer collabs com alguns projetos questionáveis no passado, onde ele basicamente foi enganado. Então, ele decide não permitir que as suas obras sejam adaptadas para nenhum game. Talvez isso mude no futuro, mas até hoje ele se nega a fazer isso. Então, essa avenida de comprar os direitos através do Stephen King meio que é um beco sem saída. Porém, eles têm outra opção. A Warner. Mas, novamente, nós temos poucas chances disso realmente acontecer, pois a Behavior não tem um bom histórico com a Warner. Pois eles foram processados ao trabalhar em conjunto num game que supostamente copiou o Fallout Shelter para a Mobile. Dei uma grande treta isso aí e eu não sei exatamente de quem é a culpa. Mas, por mim, eles poderiam até pegar os direitos do Edge de 1990, que talvez seja até um pouquinho mais fácil do que com a Warner ou Stephen King. Pra mim, não importa, bicho. Eu gosto demais do personagem e eu acho que ele mata dois coelhos numa cajadada só. Ele é um palhaço que também é uma aranha, que também é um ser cósmico só para meter um pouquinho de Lovecraft no meio da bagunça. E dentro do jogo, ele poderia usar o seu poder para se teleportar por esgotos e ou utilizar sua capacidade de shapeshifter para se transformar em outros killers. Eu acho que seria incrível. Pouco provável, mas seria foda. E falando em coisas improváveis, eu tenho que admitir que eu adoraria ver um tubarão gigante como o killer no DBD. Esse é basicamente um dos maiores medos universais. Eu me lembro de ver o meu amigo jogando Resident Evil pela primeira vez e sentir a adrenalina liberada em tempo real nas minhas veias quando eu vi o diabo do tubarão. Que é a mesma sensação que eu tive vendo o Jaws quando o moleque. E talvez seja a mesma sensação de alguém jovem hoje em dia vendo o mega tubarão com Jason Statham pela primeira vez. Mesmo o tubarão dando muito menos medo, sabendo que nós temos um dos carecas mais fodas para lidar com ele. Então, para mim, mesmo sendo meio que impossível, seria incrível ver um mega tubarão dentro do DBD. Com impossível, obviamente eu não estou falando de direitos autorais, pois eu não acho que tenha como registrar um tipo de animal para ser só seu, com exceção do casamento. Mas a dificuldade real seria colocar o diabo de um tubarão dentro do jogo. Porém, eu acho que dá para a gente ignorar a lógica por um segundinho, pois como o jogo se passa num universo totalmente surreal, dominado por uma entidade em forma de aranha, eu acho que dava para colocar um mapa submerso com um tom azulado e um tubarão gigante andando por aí. Como funcionariam os ganchos? Eu não faço a menor ideia, mas seria ao menos um modo de jogo bem interessante, vai? E quase tão interessante quanto, para mim, seria o Art Terrifier no DBD. Eu sei, eu sei, já temos um palhaço e eu quero mais dois. Eu tenho fome insaciável por palhaços. Dito isso, o Art está mais para um mímico. Por mais que ele pareça ser só um brother esquisito que gosta de fatiar pessoas, ele aparenta ser altamente poderoso, talvez até um ser cósmico similar ao Pennywise e a Sadako. A gente consegue ver isso melhor no seu curta que veio antes do Terrifier Room, onde ele literalmente manipula a realidade para aterrorizar suas vítimas. No quesito de aquisição de direitos, não seria muito complicado não, já que o criador da franquia já ofereceu de bandeja o personagem para Behavior. A dificuldade parece ser do lado do Matiu Cotê querer adicionar esse boneco aí para o jogo. Pelo histórico dos devs, eles preferem figuras clássicas de Slash antigo e é exatamente por isso que você vê eles adicionando o Alien e o Chucky, antes de pensar numa figura atual como o Freddy Fazbear, por exemplo. Mas eu não perderei minhas esperanças ainda. Eu gostaria de ver como o Art usaria o seu poder de manipulação da realidade dentro do jogo. As opções são infinitas e eu espero que ele venha sem ser um killer besta que só vai cortar o pessoal. Mas diferente do Art Terrifier, que é uma opção fácil, tem uma opção que a Behavior já busca há anos e eles simplesmente não conseguem, o Jason. Eu amaria ver esse mascarado dentro do jogo, mesmo eu já tendo visto uma adaptação dele quase perfeita no seu jogo da Gun Media. Eu tenho certeza que a Behavior acharia uma forma criativa e original de trazer o Jason à vida. Porém, nesse caso aí, o problema é cabeludo, bicho. Os direitos do Jason, eles estão fragmentados entre duas pessoas e elas se odeiam. Para a gente poder ter o Jason e o seu mapa, que eu suponho ser Camp Crystal Lake, eles iam precisar da cooperação desses dois brothers. O diretor do filme original e o roteirista do primeiro filme. A situação judicial dessa obra, ela é tão complicada que o seu processo pelos direitos da franquia matou o jogo da Gun Media. Então, com isso em mente, eu tenho certeza que antes de adaptar o Jason, o Matt Yocoté vai passar por muitas e muitas firmas de advocacia. Talvez a entidade precise abduzir o Saul Goodman para que isso aí aconteça, bicho. Mas mesmo assim, eu não nego que seria muito foda ver uma das maiores figuras de terror slasher dentro do game. Se ele viesse, na minha opinião, o Hall da Fama já poderia ser considerado finalizado. Tem certeza, Profits? Mesmo a versão do Fred que temos no jogo, cena do remake. Tenho certeza, xablauzinho, mas ninguém precisava lembrar disso aí. Agora, em relação à gameplay, dentro do jogo, o Jason poderia atravessar paredes e pallets, parecido com a ideia original do Smasher, só que menos roubada. Pois é, se ele quebrasse uma parede e atravessasse ela, isso ia evitar a necessidade de teleportes, para não ficar igual a outra versão dele. Dito isso, eu adoraria se ele tivesse teleporte também. O Jason, ele cairia como uma luva dentro do jogo, igualzinho a uma figura que ficou muito famosa na internet, o Slenderman. Seria incrível ver uma versão tentaculosa dele, andando pelo mapa e abduzindo sobreviventes de forma inexplicável. Porém, existem alguns problemas. Os direitos desse personagem parecem fragmentados entre diversas empresas. Mesmo ele sendo um meme da internet, que você imaginaria não ter direitos, ele tem. E boa parte deles são da Sony, que tem os direitos sobre o seu personagem e imagem dele no cinema. Como também, outra empresa chamada Mythology Holdings também tem direitos sobre o personagem. Só que eu acho que no caso de criação de várias mídias físicas diferentes. Não é um caso tão ruim quanto o do Jason, pois os direitos são menos complicados. Tanto que o Machiocote mesmo disse que é possível conseguir essa licença. Porém, tudo indica que eles não estão muito interessados nesse tipo de figura no momento. Creio eu que eles querem fechar o roster com assassinos icônicos antigos, antes de pegar algumas dessas figuras mais modernas. Tanto que ele meteu um migué, dizendo que existe um problema do Slender não tocar as pessoas. Então, seria muito difícil adaptá-lo para o DBD de uma forma fiel. E eu digo que se eles adaptaram o Pinhead e a Sadako, que são a mesma coisa, eles conseguem fazer isso com o Slenderman. E ainda sobre figuras icônicas da internet, seria muito interessante a vinda de um animatrônico do FNAF para o DBD. Dito isso, eu preciso ser sincero. Os meus motivos são nefastos. Pois eu acho que isso traria uma grande visibilidade para o DBD e views para mim. Pois é, mas sem sacanagem, eu acho a lore do jogo altamente interessante. Então, se eles viessem para o game, eu aproveitaria para entender a loucura deslumbrada que é a história desse jogo. Mas tem um grande e simples problema, que nega a sua vinda para o DBD há tempos. O dono dos direitos, o Scott Calton. Ele simplesmente não faz colab com outras franquias. No máximo, ele faz colab com algum jogo feito por fãs. Mas, no geral, ele negou até a mala de dinheiro do Fortnite, até onde podemos especular. É quase certeza que a Epic Games e a Behavior tentou oferecer uma colab. Aliás, talvez a Behavior não tentou pelos motivos que nós já falamos. Simplesmente não é a preferência dos devs. Provavelmente, o FNAF é uma das menos prováveis. Sim, pior ainda do que o Tubarão. Mas, com isso em mente, eu gostaria de adicionar uma menção honrosa. O Jack Baker do Resident Evil 7. Eu tinha um conceito do que era um jogo de terror, antes e depois de jogar esse jogo, ele mudou completamente o meu conceito. Ver o Jack Baker dentro do game seria insano, pelo menos pra mim. Pois eu acho ele muito foda e instantaneamente icônico. Eu não sei qual seria exatamente o seu poder. Talvez eu fale atravessar paredes pela milésima vez, já que ele literalmente faz isso no começo do game. Ou talvez uma transformação em meleca gigante seja um pouquinho mais original. Pro DBD, não pro Resident Evil. Agora, o problema de adicioná-lo no game é o simples fato de que já temos duas DLCs dessa franquia dentro do DBD. Eu acho que seria demais pedir pra Capcom uma terceira parceria. Dito isso, é bem mais provável do que FNAF. E se o DBD começar a perder relevância, eu acredito que o Resident Evil Part 3 vê aí. Tubarão, Jason e muitos palhaços. Pois é, eu tenho um tipo diferenciado, eu sei. Mas pra quem não sabe, existem motivos bem específicos para cada um desses assassinos ainda não terem vindo pro jogo. E eu fiz um vídeo sobre cada um deles. Talvez eu crie uma playlist mais específica com os vídeos que explicam cada um deles. Como essa aí que tá na sua tela agora. E eu também tenho boas notícias. O terror está de volta pro Dead by Daylight com um novo modo de jogo que já acabou. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.